Seja bem-vindo ao Webtech Technology. Vamos aprender agora como adicionar categorias de produtos ao menu. Ou seja, tem aqui o produto, né? Você adicionou, tem a loja virtual, mas aqui eu só tenho aqui a categoria loja. Mas eu quero ter aqui diversas categorias de produtos, né? Não quero ter só a loja ali, eu quero ter mais categorias aparecendo ali em qualquer um dos sites corporativos, ou seja, sites para empresas, né? Então você pode usar esse mesmo método em qualquer site para empresa que você contratou na Webtech, ou seja, ali no site para prestador de serviço, locação de vestidos de noivas, locação de salão de festas, né? Ou site ali para pet shop, o que for. O que você tiver para clínica de estética, o que você quiser adicionar, você consegue adicionar categoria nova no menu se você não quiser adicionar só em loja virtual, quiser separar isso por categoria e adicionar ali no menu principal. Então basta acessar o seu painel administrativo, acessar o seu painel administrativo, vá em categorias de produtos em 3, verde, tá? Número 3, verde, usuários e banners. E clica em categorias de produtos. Vou abrir uma nova aba para ilustrar para você melhor. Feito isso, né? Eu temos aqui a categoria que se eu quiser editar ela de loja virtual eu posso editar, mas nunca mexa nessa categoria. Deixa ela como está que ela já está pré-formatada se você quiser utilizar só essa categoria de loja virtual. Então eu vou criar uma categoria, por exemplo, cursos ou treinamentos, ou o que for. Aqui você cria a categoria, basta apenas adicionar. Se você quiser que essa categoria seja uma subcategoria da loja virtual, basta você selecionar aqui a loja virtual e ela vai ser uma subcategoria dela. Então bem interessante também que é para você ter uma hierarquia de categorias. Se você tem produtos e produtos cadastrados em uma determinada categoria que tenha lá sapatos de uma cor verde, vermelho, ou sapatos de uma marca que segue o salto, ou coisa assim, né? Ou se você tem lá alicates de determinadas marcas. Então você pode selecionar e criar categorias de acordo com a sua necessidade. Então eu estou, no meu caso, eu vou criar uma categoria chamada cursos, que é uma subcategoria da loja virtual. Então, eu não quero que ela seja subcategoria, eu quero que ela seja só uma categoria, eu vou desmarcar aqui e deixar só nenhum, né? Como o pai ali, vou clicar em adicionar. Feito isso, é claro, ela vai adicionar a categoria rapidamente. Se eu cadastrar um produto e escolher a categoria cursos, ele já vai para essa categoria. Mas e aí, Webtech, como é que eu faço? Eu quero que ela apareça aqui abaixo de loja virtual. Como que eu faço para fazer isso? Como é que eu adiciono ela como uma subcategoria aqui no menu? Ou eu adiciono ela no menu substituindo uma dessas, se eu quiser utilizar tudo para a loja virtual? Simples! No próprio vídeo do menu ali, clica em painel de controle e aqui, ó, a gente tem um tutorial no nosso manual desse modelo, onde só fala ali cerca de 30 minutos só como adicionar páginas ao menu, categorias de produtos ao menu e tudo mais. Mas agora eu vou ensinar você direto por aqui também, né? Você clica no menu, né? Criamos a categoria primeiro, né? Ou página, tanto faz para qualquer segmento. Então, criei a categoria lá do produto, então eu tenho que ir aqui em categorias de produtos, né? Vou selecionar aqui em tudo, aparece curso, clico selecionar que eu quero adicionar, vou clicar em adicionar ao menu, ele vai carregar aqui em JavaScript, vai adicionar, né? Adicionou aqui, eu clico nela, seguro, né? Que esse aqui é um menu em JavaScript, que ele é opcional, você puxa ele de acordo com a sua necessidade. Aí eu quero adicionar essa categoria de produto aqui abaixo de loja virtual. E arrasta e solto. Pronto! Soltei aqui, não é só isso que eu devo fazer. Eu clico aqui em salvar. Aí ele vai, é claro, salvar e adicionar ao menu, né? E adicionar facilmente ao menu. Aí eu posso voltar o meu painel administrativo, né? Que é para aparecer lá na área, lá no painel principal. E clicar em cadastrar produtos, né? Ele vai aparecer a opção de produtos, né? Todos os produtos cadastrados, né? Aqui adicionar novo produto, se eu quiser adicionar um novo. Ou se eu quiser simplesmente apontar um produto para aquela categoria nova que eu criei. Eu clico em edição rápida, em edição rápida aqui, ó. Tem as categorias cadastradas. Vou marcar a categoria cursos. Em seguida, atualizar. Posso até adicionar uma senha, né? Para esse produto, como você já sabe, lá na aula de cadastrar produtos, né? Então, feito isso, ele está aí, então, na categoria cursos e loja virtual. Então, vamos lá no site, né? Vamos lá no site. Ou seja, qualquer um dos sites WebTech Technologies. É o mesmo procedimento, tá? Vou clicar, vou pressionar, né? F5 para atualizar o meu navegador, que é para atualizar a página, né? Se o seu cache for muito extremo, limpe o cache do seu navegador, né? Mas é claro que não chega a ser tão extremista assim os navegadores para guardar cache. Então, se eu passar o mouse na loja virtual, ele vai aparecer aqui, ó, cursos. Se eu clicar na categoria cursos, vai aparecer aquele produto que eu marquei lá para cursos, que é treinamento 40 pessoas SIPA. Isso para qualquer produto. Deixa eu fechar aqui. E se eu acessar aqui novamente, e está aqui, ó, categoria cursos, está aqui o produto cadastrado que eu apontei para cursos. E assim sucessivamente. Você adiciona quantas categorias quiser, você cria e adiciona o menu automaticamente. Ah, mas eu quero apagar agora essa categoria que eu não gostei. Ficou feio, não gostei. Eu quero apagar do menu e quero apagar lá da área de produtos. Vamos aprender por passos, né? Então, vamos voltar aqui no nosso produto, né? Vamos clicar em painel de controle. Em painel de controle, primeira coisa para a gente tirar do menu que a gente deve fazer. Ah, eu quero tirar do menu, mas eu quero deixar lá na loja. Então, eu só quero tirar do menu. Então, tira do menu, vai no amarelo número 1, alterar menu. Simples assim. Ele vai abrir lá o mesmo menu em JavaScript. Abriu o menu? Procura onde está lá a categoria que você adicionou, que é curso. Clica aqui em expandir. Em seguida, clica em remover. Clicou em remover, vamos clicar em salvar o menu. Sempre salve o menu, tá? Sempre salve o menu. Senão, ele não salve isso no banco de dados e não atualiza lá no SQL do seu site, né? Então, feito isso, vou pressionar F5 para atualizar. Notas que ele ainda aparece aqui. Cliquei na tela, pressionei F5, ele não vai aparecer mais. Pronto, ele foi excluído do menu. Então, o Webtec eu quero apagar, eu quero apagar também lá da categoria de produtos, que eu só quero que continue lá na loja virtual. Vamos em painel de controle, né? Retornar no painel de controle. Vamos lá em categorias, no número 3 verde, de produtos, né? Seria categoria de produtos. Simples assim, como está aqui apresentado, aqui direto ao ponto. Vou passar o mouse em cima, como você já aprendeu em outras aulas, né? E vou clicar em excluir. Feito isso, ele vai perguntar em JavaScript se você precisa confirmar isso para excluir. Então, ele vai confirmar, vai ficar em vermelho e vai excluir automaticamente, né? Essa categoria e pronto. Fica só o loja virtual. E assim você adiciona categorias, adiciona subcategorias, facilmente edita e exclui tudo pelo painel de controle. Então, simples assim para você criar categoria e adicionar categoria no menu da loja virtual e ainda adicionar um produto a essa categoria. Você aprendeu isso para qualquer um dos sites para empresas webtech fazer facilmente. Então, se tem dúvida ainda, não conseguiu, veja o vídeo mais uma vez, porque o vídeo, como você pode perceber, lê muito, explica com vários detalhes como você entrar em diversas áreas do site e fazer essa edição, né? Inclusive, adicionar ao menu, você aprendeu aqui em alguns cliques. Abra sempre um tiquete de suporte em sua área de clientes webtech, porque o tiquete de suporte valida o seu usuário. Atenção, você tem que estar logado para abrir esse tiquete de suporte, que é para a gente respeitar esse tiquete, para não aceitar como se fosse um usuário malicioso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima.